Música Está aqui ao meu lado o doutor Nelson Montoro, além de médico, está aqui comandando essa cidade com maestria, com amor, com carinho. Está fazendo aqui hoje, sem sombra de dúvida, uma das maiores festas juninas do estado de São Paulo, o Juninão de Monde Abrasivo. Estava conversando com as pessoas, prefeito, como fazer uma festa dessa, desse porte, dessa magnitude e o principal, prefeito, não cobrar um real de entrada. É, essa festa, o Juninão 2017, é a décima primeira edição. Exatamente. Onde começou há 11 anos atrás, foi aumentando aos poucos e hoje torna-se uma das maiores festas do Noroeste Paulista, que contempla as famílias. As famílias vêm até essa festa, se interagem e a festa é dedicada a todas as entidades assistenciais, entidades filantróficas, como a PAI, o Lar Vicentino, Moriá, enfim, todas as instituições assistenciais participam das festas. Onde as famílias degustam alimentos, comidas típicas e a festa patrocina amendoim, pipoca e paçoca, para todas as famílias. Esse é o intuito de tornar Monte Abrazivo uma cidade de intenção turística, porque aqui é um acolhimento de todas as famílias, todas as raças, sexo, porque Monte Abrazivo torna-se, e sempre foi, uma cidade onde privilegiou os turistas, as pessoas que vêm de longe para Monte Abrazivo. O Tutão é mais que o braço direito do prefeito, é o grande organizador, não só desse evento, o Tutão sempre faz eventos em Monte Abrazivo, e eu falo, rapaz, eu estava ontem lá em Bálsamo, e o pessoal falou, rapaz, ali é o evento, o Tutão está ali, o prefeito é bom, e o homem sabe fazer evento. Mas a gente sabe, Tutão, se não tiver parcerias de prefeitos como o doutor Nelson Montoro, esse tipo de festa, e de graça, não aconteceria também, né? É, a gente tem o apoio total do nosso prefeito Nelson Montoro, ele deu uma confiança para a gente organizar esse evento, e nós organizamos tudo bem elaborado, não tem falha, está todo mundo elogiando o evento, o ano que vem nós estamos em parceria eu e ele, nós vamos fazer um mega evento, e nós vamos transformar essa cidade em uma cidade turística, e esse evento é uma semente que nós estamos semeando para o futuro, vai ser a festa da cidade de Monte Abrazivo. Vou confessar, renunciei, você me... Desde quando eu comecei a televisão em 2003, eu já era fã desse homem. E ao meu lado aqui esquerdo, os maiores empresários de Monte Abrazivo, de São José do Rio Frito, o grande herói da Agromonte. Começar pelo deputado. A gente, a gente, eu falo deputado, é deputado do povo por quê? A gente apelidou o deputado Itamar Borges, deputado do povo. Todas as festas, desde quando, Vossa Excelência era prefeito de Santa Fé, tudo quanto é festa popular, o deputado Itamar Borges está lá marcando o presente. É verdade, Vaguinho. Aliás, você me acompanhou, o Vaguinho Animal já estava lá em Santa Fé. A nossa festa, e eu, prefeito três vezes, agora deputado, todos os anos faço questão de estar aqui no Juninão e de participar de todas as festas da região, ao lado do herói, esse grande amigo empresário, cumprimentando aqui agora a comissão organizadora, o Duta, a nossa presidente, o prefeito Montoro, todos que apoiam a organização deste evento. Roberto Miranda cantando, daqui a pouco o Riqui Giovanni. Uma grande festa, realmente, Monti, dá um show de atrair as pessoas, de dar essa oportunidade para a população. Eu não podia, não só por ser deputado aqui, na região de Rio Preto, Araçatuba, de toda essa região, mas também por ser muito vinculado e estar sempre presente e participando. É uma alegria poder fazer parte dessa festa. O Juninão tem se tornado uma tradição em Monte Aprazível. É esse primeiro ano já. É, e esse ano aqui nós vamos ter pelo menos umas 30, 40 mil pessoas durante os quatro dias de evento. O Itamar é uma pessoa muito querida em Monte Aprazível, porque tem ajudado muitas entidades, a cidade. Durante todo o período dos mandatos dele, tem sido o deputado mais atuante em Monte Aprazível. Para nós é uma honra ele estar aqui e é uma honra estar falando com você, Vaguinho. Que nós já conversamos tanto lá na Agromonte e que agora, para frente, se Deus quiser, nós vamos montar uma parceria para que nós tocamos junto e participar dos eventos, que é o nosso meio, é onde nós nos entendemos e do que nós vivemos. Desse meio de rodeio, desse meio de festa e que traz entretenimento para toda a população. E nós estamos sempre colaborando. Esse é o deputado Itamar Bordes, esse grande empresário da Agromonte, nosso amigo Eloy, aqui na tela do SBT Interior para 200 cidades, mostrando esse festão. Juro e não, olha o som ali, Roberta Miranda. E aí E aí E aí E aí Amém.